Música Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado da suinocultura lá no Mato Grosso. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto é o Itamar Canossa, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos do Mato Grosso, a Acrismat. Seja muito bem-vindo, Itamar. Opa, boa tarde Letícia, boa tarde a todos. Itamar, a gente sempre conversa aqui no Notícias Agrícolas com as lideranças do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, até de São Paulo. Então a gente resolveu trazer também essa questão de como é o andamento de mercado aí no Mato Grosso e como que está esse atual cenário da suinocultura aí para vocês. Olha, para nós, as suinocultores aqui do Mato Grosso, graças a Deus está indo bem, graças à forte demanda por carnes a nível mundial, a nossa matogrossense não é diferente. O bom desempenho de exportações dos outros estados brasileiros, que tem uma questão sanitária boa também, e pela proximidade dos portos, então acabam exportando volumes, recordes, e acaba faltando para o próprio mercado interno desses estados. E aí abre espaço para o Mato Grosso exportar uma pequena parte, lógico, mas cobrir esse espaço nos outros estados. Então a gente consegue vender e vender também a preços bons tanto para exportação quanto para os outros estados consumidores, como São Paulo, como Minas, que são fortes consumidores de carne, suína principalmente. Certo, a gente vê nas últimas semanas, principalmente no mercado independente, várias regiões do país tendo picos de preço, batendo recorde. Minas Gerais, como exemplo, na semana passada, manteve o preço de R$ 7,80 o quilo vivo. Isso se reflete de alguma maneira aí no Mato Grosso? Como que estão os preços por aí? Hoje, aqui no Mato Grosso, nessa semana, os preços pagos ao sinocultor, eles giram em torno de R$ 6,50 ao quilo pago aqui no norte do estado. Então são preços, para nós, até então, recordes, nunca antes praticados, e preços onde, às vezes, para fora do estado, ele chega até a ser maior a pago ao produtor, no caso, nessa semana. E a gente percebe que há uma forte demanda onde sustenta esse preço pago. Então não é uma questão de momento. A gente percebe que é uma situação de demanda e oferta firmes para esse momento. Certo. O preço pago pelo suíno fora do estado está girando em torno de quanto? Ele se aproxima de R$ 7,00. Acima de R$ 7,00, aí você tem uma questão de ICMS, de custo, alguma coisa de frete a mais. Mas, assim, tranquilamente, em torno de R$ 7,00 para fora do estado, até de R$ 7,00 para mais. E como que está a procura por parte dos frigoríficos? Conversando com algumas lideranças de outros estados, eles contam que tem muitos suinocultores que estão aí vendendo lotes com o peso abaixo do normal, justamente por causa dessa demanda. Qual que é essa realidade aí no estado do Mato Grosso? É, não é diferente. No primeiro momento, a procura, ela sempre foi forte agora. Então, no primeiro momento, o suinocultor acabou vendendo os animais que tinham em estoques, até, de certa forma, pesados. Aí acabou baixando esse abate, esse peso médio no abate. E aí se percebeu que o produtor acabou entendendo que também não é interessante que ele abata animais muito pequenos, muito leves. Então, ele acabou segurando um pouco mais esses animais, represando de uma forma positiva, não em excesso, mas, enfim, o necessário para que esses animais ganhassem um pouco mais de peso e serem vendidos na semana seguinte, que aí, além de ter alguns quilos a mais, ele seria remunerado de um preço a mais também. Então, ele acabou equilibrando esse peso no abate. Então, hoje, se carrega animais de uma forma até normal, porque para abate e cortes, em torno de 100 quilos, 115 quilos. Para abate e embutidos, então, você continua trabalhando em 115, 120 quilos de peso. E esse preço, de R$ 6,50 para dentro do Estado, você comentou que é um preço recorde. Ele é recorde baseado em que data que a Crismat tem o registro? Ah, sim. Nosso maior preço pago ao produtor, o valor nominal que eu falo, foi em 2004, onde aquele preço pago em 2004, realizado pela inflação, hoje, ele estaria na faixa de R$ 5,50, aproximadamente. Então, a partir do valor de R$ 5,50, que começou a ser pago há uns 15 dias atrás, há esse recorde pago ao produtor. Então, hoje, R$ 6,50, se trabalha a R$ 1,00 ao quilo, aproximadamente, além do recorde que foi pago em 2004. Certo. E esse preço de R$ 6,50 pago ao produtor, em contrapartida, quanto que está o custo de produção? Quanto que se gasta para produzir um quilo de suíno? É difícil ser preciso. Eu vou passar uma ideia aproximada, porque isso tem que ser feito dia a dia e, às vezes, a gente não consegue acompanhar tanta mudança em tão pouco tempo. Você muda, dentro de um único dia, muda o preço de milho, muda o preço de farelo, muda a questão do dólar, muda a questão da demanda. Então, hoje, aproximadamente, o custo do suíno matogrossense gira em torno de R$ 5,00 ao quilo. Certo. E essa margem de lucro, então, de R$ 1,50, ela é remuneradora ao suíno cultor ou não? Ela é muito estreita. Sim, Letícia. Ela, historicamente, o nosso preço, o preço pago ao suíno cultor, numa média, ele nunca foi superior a 10%, 15% no valor, na margem da questão de lucratividade para o produtor. Inclusive, alternando a épocas negativas e épocas positivas, mas, na média, nunca havia passado em torno de 10%. E esse R$ 1,50, hoje, apesar dos custos elevados, da perda de competitividade, do poder de compra frente ao milho, ele, ainda assim, é um valor também recorde, porque, se você fizer um percentual, ele acaba se tornando um valor ainda coerente e sendo um valor muito bem pago, mural e meio por quilo é a sobra. E é isso que eu ia te perguntar, a respeito dos custos de produção, o que tem pesado mais? A gente tem o milho em patamares altos, farelo de soja, também a gente tem os outros insumos dolarizados que são utilizados na criação de suínos, os premix, aminoácidos, vitaminas. O que é que tem pesado mais no bolso do sinucultor matogrossense? Bom, no primeiro momento, a questão do dolar, ela acaba afetando de forma direta. Se por um ponto, numa via, ele acaba nos facilitando a questão de exportações, ele acaba tomando esse ganho no inverso, que é a questão de importações. Exportamos carne, mas importamos ácidos, aminoácidos, vitaminas, então acaba nos encarecendo essa questão de compra, de importação. No segundo ponto, esse dólar acaba encarecendo o farelo de soja, já que o farelo hoje também é uma commodity, então a demanda por ele é muito alta, ele acaba subindo também. E o milho, no terceiro momento, no terceiro ponto, o milho é um caso à parte, onde há uma demanda de exportações e uma demanda forte no mercado interno, diretamente para esmagar, para ter etanol de milho. Então, essa questão de custos, ela acabou nos tirando boa parte do poder de compra que seria justo e o suíno teve. Vou só colocar um número aqui, que eu já falei várias vezes, mas se nós pegarmos, para ilustrar essa perda do poder de compra do suínocultor, se nós pegarmos há quatro anos atrás, havia necessidade de seis quilos de suíno para se comprar uma saca de milho, hoje, naquela época, no Mato Grosso. Hoje, é necessário oito quilos e meio de suínos para se comprar essa mesma saca de milho. Então, o percentual que o suíno subiu, ele foi anulado, o poder de compra foi anulado e ainda mais uma perda em cima disso no custo do milho, no custo do farelo e no dólar também, por quê? Porque o dólar também nunca tinha chegado ao patamar que chegou esse ano. Então, acabou anulando o nosso poder de compra frente a outras atividades. E, Itamar, quais são as perspectivas para esses insumos? Aí, no Mato Grosso, você comentou, antes da gente entrar no ar, que a colheita da safrinha já terminou. Não há perspectiva de que o preço do milho deva ceder um pouco. Não. Fazendo uma leitura aqui do mercado, conversando com empresas, com agricultores que ainda dispõem de estoques de milho, hoje, você fala aqui em torno de R$ 42,00 a R$ 44,00 a saca. Então, isso espera que o mercado sinalize, já está sinalizando para o fim do ano, início do ano que vem, em torno de R$ 50,00. É uma perspectiva. Então, assim, baixa dificilmente, porque a demanda continua forte para a questão de geração, de consumo animal, e principalmente na questão de etanol de milho. Então, não veremos preços menores que isso, pelo menos até a próxima safrinha, que é daqui 11 meses. E aí, pelo outro lado, a gente tem aí preços recordes pagos ao produtor pelo suíno, não só aí no Mato Grosso, como em várias outras praças. Analistas comentando que a carne suína tem perdido um pouco da competitividade aqui no mercado interno para a carne de frango e para os ovos, que são proteínas mais baratas. É possível que o preço do suíno tenha chegado próximo de um teto? Eu acredito, pessoalmente, acompanhando o mercado, fazendo uma leitura, inclusive através de outros especialistas de mercado, que sim, que ele deva ter chegado, ou se não chegou, ou próximo da estabilidade de preço. Porque a gente percebe, como você bem colocou antes, Letícia, Minas já estabilizado a R$ 7,80 há pelo menos duas semanas. São Paulo chegou logo depois, mas também estabilizou. Até na última cotação não houve acordo, então se manteve os R$ 6,67, aliás, os R$ 7,60, no caso de São Paulo. Então, acreditamos, assim, que ele deva ter chegado, ou próximo, ou já ter chegado no pico do valor pago ao suinocultor. E aí, então, como que fica essa conta até o final do ano? O que a gente pode esperar? Se o insumo, um dos insumos principais, que é o milho, deve aumentar, o farelo de soja, a gente também já sabe que está em um patamar bem alto. E esse preço pago ao suíno chegando próximo desse pico, como que essa conta deve fechar até o final do ano para o suinocultor, Itamar? Se confirmando esses números, logicamente haverá uma diminuição nessa margem de lucro do suinocultor, mas ainda haveria essa margem de lucro. Então, o que nos anima é que pela leitura de mercado, ficando dentro desses patamares de especulação, eu falo, lógico, né? Então, assim, ainda trabalharíamos no azul, não entraríamos no vermelho, mas sempre na torcida de que não aconteça nada de forma inesperada. Por exemplo, questões sanitárias na carne que afetariam a exportação de qualquer uma das carnes, do boi, do suinho, do frango, porque a gente sabe que, havendo problema, pelo menos com uma delas, ela afetaria diretamente todas as outras. Outro ponto que a gente torce para que não aconteça, alteração de demanda desses insumos, no milho, no farelo, na nutrição, porque encareceria ainda mais. Então, vamos torcer para que, na pior das hipóteses, se mantenha esse cenário desenhado. Certo, Itamar. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Letícia, eu que agradeço o espaço para a gente colocar a situação que está aqui no campo, porque a nossa responsabilidade, ela é grande. A gente produz comida e tem que ser, não tem espaço para erro. Então, a gente já faz isso. Nós, o agro brasileiro, a gente já é competente, provou isso porque, mesmo na pandemia, foi o setor que cresceu que manteve essa questão da alimentação mundial, inclusive. Então, o espaço que a mídia, que a imprensa nos dá é benéfico porque o consumidor consegue entender, ele consegue ver que esse preço que ele paga no mercado, ele acaba não refletindo na margem lá do sinicultor que ele está exageradamente grande. Ele vai entender que esse valor é uma questão mundial, é uma questão de quebra de oferta. Então, essa ligação produtor-consumidor, ela é sempre interessante, esse diálogo e isso que a imprensa, a mídia sabe fazer e faz muito bem feito graças à imprensa e à mídia séria. E, Letícia, a gente fica feliz pelo espaço que você nos concede. Nós é que agradecemos sempre a disponibilidade em trazer as informações para a gente. Muito obrigada, Itamar. Até. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com o Itamar Canossa, que é presidente da Associação de Criadores de Suínos do Mato Grosso, a Crismat, trazendo detalhes de como está o andamento da suinocultura lá, então, no MT. De acordo com ele, os preços atingiram recorde essa semana para o suíno pago dentro do estado do Mato Grosso, chegando a R$ 6,50, porém, custos de produção pressionando cerca de R$ 5,00 por quilo de suíno é o custo de produção médio hoje lá no Mato Grosso. Segundo o Itamar, o dólar pressiona bastante, porque tem vários insumos que são utilizados para os cuidados com suíno, como aminoácidos, vitaminas, premix, e também tem os custos com os insumos de alimentação, farelo de soja e milho. Destaque para o milho, principalmente, o Itamar disse que lá no estado do Mato Grosso tem as esmagadoras de milho para se produzir o etanol feito com esse cereal, então, segundo ele, a demanda é muito forte, os preços vêm subindo e mesmo com a safrinha já tendo sido colhida lá no estado, não há perspectiva de que o preço do milho deva ceder, pelo contrário, segundo ele, hoje o milho está na faixa de R$ 40, R$ 42,00 a saca, até o final do ano esse preço deve chegar em torno de R$ 50,00 a saca, mas, segundo ele, apesar disso, as margens de lucro para o suínocultor ainda são remuneradoras, a expectativa é de que os suínocultores do Mato Grosso finalizem 2020 ainda no azul. Eu sou Letícia Guimarães e encerro por aqui, mas daqui a pouquinho você tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Mato Grosso 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 Mato Grosso